Obrigado. G.I. Games. Challenge everything. Hvis Harry Potter drar tilbake til Goudfort, er han i livsfare. Rommi, se! Vent til meg! Kom igjen, Rommi! Harry! Rommi! Gj! 1! 1! A CIDADE NO BRASIL 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 UNMAR Ai! Locomotor mortis! Locomotor mortis! Ok, Harry. Det har vært en lang dag. Jeg er stuptrøtt og går og legger meg. Teksting av Nicolai Winther 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, eu, não, não. Ah! HUSPOENGINA REGNES NOW SAMMEN SMYGAR RAVNKLO HAVNKLO 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 GRIFFIK SMYGAR LE DUR Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Query 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 Ei, você der! Ei, você der! Você conhece o reglamento. Você não deveria estar com nata. Fem poeng e botão de Griffing. Você está no meu nascimento. Ei! Você conhece o reglamento. Você não deveria estar com nata. Fem poeng e botão de Griffing. Se eu só conseguiria para estar com um silêncio. Ei, você der! Você está no seu salão. Eu lor de um somente de ver com um somente de ver com um silêncio. Eu lor de um somente de ver com um silêncio. Você está no seu salão. Ei, você der! Ei, você der. Ei, você der. I do that.